Equipes do Corpo de Bombeiros do Paraná estão mobilizadas para combater um incêndio no Parque Nacional de Ilha Grande. O fogo começou na segunda-feira e o comando do 6º Subgrupamento do Corpo de Bombeiros de Umarama deu detalhes sobre o trabalho realizado no local. O que foi levantado começou aproximadamente na segunda-feira, o ICMBio acionou o Corpo de Bombeiros ontem pela manhã e é um incêndio que ele começou pelo que foi levantado ali, próximo das áreas de concentração humana ali do parque. Então não tem como a gente afirmar o que ocasionou o início do incêndio. Mas ali o que a gente notou, o início, os focos ali, foram nas áreas onde tem uma maior circulação de pessoas, onde existe um acesso maior no parque. O incêndio já tomou grandes proporções. Nas imagens, feitas de um helicóptero, é possível ver que uma linha de fogo já atingiu quilômetros entre as cidades de Autônia, São Jorge do Patrocínio e Alto Paraíso. Hoje o incêndio já queimou ali aproximadamente 30 mil hectares do parque. Então existem as frentes de fogo, existe uma frente norte e uma frente sul. Essas frentes de fogo são extensas, algo em torno de 5 a 10 quilômetros, dependendo do local. Então, e o vento não ajuda muito, está muito seco a vegetação e tem bastante vento. Então a frente, principalmente a frente norte, ela está avançando muito rápida. Equipes de bombeiros de toda a região, inclusive de Umarama, trabalham no local para combater o incêndio. A gente está contando aí com equipes do Corpo de Bombeiros de Umarama, equipes de bombeiros de Cascavel, de Foz do Iguaçu, estão deslocando para a região aqui. E equipes de Guarapuava, de Francisco Beltrão, de Pato Branco, para dar esse apoio no combate a incêndio junto com a Brigada do ICMBio. As equipes também contam com o apoio aéreo, como de um helicóptero Falcão, do Graer de Londrina. Isso, nós tivemos o apoio aí do BP Moa, da Polícia Militar, que nos enviou a aeronave que é sediada em Londrina, para nos dar o apoio no transporte de pessoal. E está chegando também um equipamento, que ele é um equipamento que proporciona a aeronave jogar água nos locais do incêndio. Então a gente vai ter esse apoio de água também da aeronave. O Major também falou a respeito do empenho das equipes no local para resolver a situação. A gente está recebendo esse apoio, as equipes estão empenhadas, estão no local lá, fazendo esse combate a incêndio, para a gente ver o mais rápido possível controlar a situação e tentar preservar a maior área possível do parto.